E aí gente, tudo bom? No vídeo de hoje é mais um vídeo pesadão do canal Então no vídeo de hoje eu vim aqui trazer a parte 3 porque vocês bateram a meta do último vídeo Então nesse vídeo gente, eu falei pra vocês, se vocês conseguissem bater a meta de 50 mil likes Eu ia trazer a parte 3 com a pessoa que vocês quisessem Vocês bateram a meta e a mais pedida foi a MC Mirella e a Tati Zaki Aí eu fiquei, meu Deus, quem eu trago agora? Mas enfim, eu acabei vendo e vi que vocês pediram muito mais MC Mirella É, tá bom Não sei se vocês conseguiram notar, mas o meu cabelo já tá preto A MC Mirella, vocês sabem que tem um cabelo pretão e tal Enfim, o cabelo dela é muito preto E eu estou com o cabelo muito preto, vocês repararam? Porque na real assim, era pra mim pintar o meu cabelo de preto nesse vídeo No último vídeo que eu postei aqui no canal, que foi o Se Arrume Comigo Vocês me arrumaram pro rolê, corre aí pra ver que tá muito legal, sério gente Na real, aquele vídeo eu acabei colocando na enquete lá no Instagram Se eu pintava o meu cabelo de preto, sim ou não Vocês pediram pra mim pintar naquele dia, naquele vídeo Mas era pra mim ter pintado nesse vídeo, vocês entenderam? Era pra mim pintar, mostrar como que eu pintei e tal Mas se você quiser ver eu pintando o cabelo, corre no último vídeo Mas enfim gente, já tô de cabelo preto então Porém ele tá um bagaço Um bagaço de laranja Sabe quando você vai pro rolê e volta, tipo pós-rolê mesmo? Então, ele tá pura fumaça de narguilha e pura cachaça Que eu derrubo sempre cachaça no meu cabelo Então gente, antes de tudo, antes de eu lavar meu cabelo Me segue lá no Instagram, que é carlobrass2 Lá eu tô postando vídeo, tô postando foto Tô super ativa lá com vocês Deixa o seu like aqui embaixo agora, ó Deixa o like com o nariz e comenta assim Consegui, se você conseguir Se a gente conseguir bater a meta aqui desse vídeo de 80 mil likes Eu trago parte 4, com a pessoa que vocês quiserem Então já comenta aí quem vocês querem que eu tente imitar no próximo Eu tenho certeza que vocês vão falar pra Tizaki E se inscreva aqui no canal, se tá chegando aqui agora Seja muito bem-vindo Tudo bom? Vem se juntar à família Que ele entendeu que tá crescendo Vem 2 milhão, é nome de Jesus No vídeo de hoje eu vou tentar fazer o cabelo liso Igual o dela, o cabelo dela é maravilhoso Fala sério, né? Cabelo lindo, que cabelo lindo Então eu vou deixar meu cabelo bem lisinho Lindo eu não vou conseguir deixar não É verdade Mas eu vou deixar ele lisinho, prometo É mentira! Ela tirou a lente agora, né? Então eu vou fazer duas fotos sem lente e duas fotos com lente, beleza? Gente, eu tô com a cara de crocodilo do caramba Eu tô tendo agonia de me olhar na câmera, sério Eu tô brabo Tava editando outro vídeo pra vocês Gente, eu tô cheia de vídeo pra editar pra vocês Mas eu quero gravar esse aqui Porque eu quero que ele saia primeiro Oi, tudo bom? A primeira coisa que eu vou fazer, gente É lavar o meu cabelo E eu vou passar esse shampoo da Dove Viu, meninas? Eu sempre gosto de usar shampoo neutro Que fala, né? Que é shampoo transparente Não sei porquê Mas meu cabelo lida muito bem com esse tipo de shampoo Então eu sempre uso isso Hashtag Dove me patrocina O cabelo da Miss Mirai é tão lisinho, né? Queria saber a receita Gente, não dá Eu coloco gelado, tá muito gelado Coloco no quente, tá fervendo Não consigo E o livrinho vai cantar se eu não sei Aproveita, vai ver Já tá fazendo o deporte Para ser calcada E se mexer, vou vai tomar Vai no tempo a copiar A dona da porra toda na hora De balançar e sentar Piscina e amor Piscina e amor Ótimo pra gente namorar, hein? Senta, 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 senta Dois mil anos depois Gente, finalizei o cabelo Então ele ficou mais ou menos assim, ó Ele ficou mais ou menos assim, gente, ó Gente, não reparem nisso aqui Porque ele era um cravo Daí tirou, aí ficou machucado Entendeu? Se fodeu Então enfim, gente Cabelo finalizado Agora o que a gente vai fazer? O que? O que? Eu não sei A make de referência, gente Que eu vou tentar Reproduzir em mim Vai ser essa aí Que tá aparecendo aí Uma coisa que eu notei bastante, né? Ela tem sobrancelha super marcada Vou usar esse pincel aqui, ó Gente, eu tô meio assim Porque eu tô com dor de garganta Gente, vocês acharam que ficou parecido? O que vocês acharam? Não, né? Mas deu pra arquear um pouquinho Porque a gente tem que respeitar o nosso espaço Gente, quando vocês forem comentar aí embaixo Qual que vocês querem que eu tente reproduzir No próximo vídeo Podem comentar gringas também, tá? Que eu gosto de desafio Eu gosto de entender De um desafio Gente, então a sobrancelha ficou assim O que vocês acharam? Gente, eu vou passar essa base aqui, ó Tá vendo? Passar essa aqui Pronto, gente Eu já passei a base O vídeo acabou por aqui E é isso, gente Fica isso É mentira! Vou pegar essa esponjinha E dar aquelas batidinhas Bem de leves Gente, agora eu vou fazer o quê? Eu vou corrigir A Pitty fica passando pra lá E saca Ela tá achando que ela é dona do mundo Gente, agora eu vou fazer o quê? Eu vou corrigir a sobrancelha Na real eu já corrigi, né? Eu vou passar Fazer um corte É corte que ela fala? Não sei Eu vou corrigir a sobrancelha Com o corretivo, gente Aqui, ó Com esse pincel aqui Que tá meio rosa, né? E aí eu vou passar aqui, meninas Ó Siga bem o tutorial, viu? Aqui tem que ter muita coordenação motora E é uma coisa que eu não tenho É coordenação motora E, gente Pera aí Eu vou tirar a chinela Porque eu só consigo gravar vídeo sem chinela Vocês também são assim? Comenta aí embaixo se vocês estão de chinela Vocês estão sem chinela? Você tá sem chinela, né? Eu te conheço Então, gente Eu vou passar esse iluminador aqui Aqui, ó Puxa Você já se inscreveu aqui no canal? Aqui embaixo? No vermelhinho? Ah, já? Ah, então tá bom, hein? Eu vou passar aqui, ó Aqui, bem aqui, assim Mas eu só vou passar mesmo, gente Só pra ficar mais arqueada, sabe? Porque a sobrancelha dela é muito Mas muito mesmo arqueada Ó Eu não sei se ela passa iluminador na real Então Colocar bem pouquinho mesmo, viu, meninas? Aí joga tudo Passei, gente O que vocês acharam? Dá aquele ar mais arqueado, né? Gente Agora eu vou passar esse corretivo aqui, ó Vou passar assim mesmo Só pra dar aquele up mesmo Agora eu vou pegar aquela esponjinha Essa esponjinha, gente Que ela tá só o ó do Borogodó Olha isso Gente, vou passar esse pó aqui, ó Agora Com esse negócio Gente, agora eu vou pegar Essa paletinha aqui da Dylos E aí eu vou pegar esse pincel de sempre Passar aqui assim, ó Bem pouquinho mesmo E coisa aqui, ó Coisa aqui assim, ó Só pra abrir um pouco o olho Passar esse lápis branco, gente Só pra realmente abrir os olhos, sabe? Gente, eu não sei se tava gravando Mas é É esses cílios postiços que eu vou usar, ó Esse aqui Esse aqui Esse aqui, esse aqui Gente, agora eu vou tirar a foto Porque essa baseira dela é muito arqueada Gente, agora vamos colocar a lente Que faz sempre que eu não coloco Mas bora lá colocar a lente Comenta aí embaixo, gente O que vocês acharam da maquiagem Comenta aí embaixo, hein Quero saber, hein Aqui, gente, tá a lente Mas primeiro bora tirar uma foto Sem lente Vamos lá, gente Então imitar uma foto dela Sem lente Sem lente? É Sem lente A foto que eu vou imitar É essa aí Que tá aparecendo pra vocês E, e, e Ela tá sem lente Gente, o cabelo dela tá Nessa foto O cabelo dela tá tipo Dividido no meio, certo? Isso aí Aqui E, 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 e E, 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 e Gente, então o resultado da foto ficou Essa aí que tá aparecendo Comentem aí embaixo o que vocês acharam Achei que até que ficou parecida, né Então agora bora pra próxima foto E a próxima foto eu vou colocar a lente Porque ela tá de lente, aí eu vou colocar a lente Só que a blusa da foto, ela tá com a blusa azul Eu vou fazer com blusa vermelha Aqui a lente, gente, ó Muita atenção, gente Eu sou muito burra Sabe qual é a pessoa burra? É eu Eu devia ser chamada Carla Burra Porque era pra eu ter colocado a lente antes de fazer a maquiagem Agora eu vou cagar toda na maquiagem Fica vendo, ó Um momento tenso, um momento pra gente rezar pra mim e não ficar sério Se fodeu Oh, não, 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 não Dois mil anos depois Quem me jogou macumba Essa macumba não me pegou Quem te jogou macumba Essa macumba não te pegou Oh, quem me botou macumba Essa macumba não me pegou Quem te botou macumba Essa macumba não te pegou Gente, eu acabei de ver Gente, vocês não sabem Até um dia aqui no canal Outro dia A minha lente caiu no chão e eu perdi Eu esqueci que eu tô só com uma lente Nossa, gente, tô triste agora Agora eu sou uma MC Mirella de olho azul E MC Mirella de olho Mas não dá em nada, gente Não dá em nada não Porque eu tenho um aplicativo Que ele coloca olho azul Bora ver se dá certo? Não vai dar certo Gente, o que vocês acharam? Tô triste agora Mas enfim, gente, eu coloquei a lente Ficou assim Gente, como eu disse pra vocês Eu tô sem a outra lente Então o que eu vou fazer? Vou tirar foto só com essa lente mesmo E aí no aplicativo eu vou colocar a lente Pra ficar uma bosta Mas tudo bem Essa foto aí da MC Mirella que tá aparecendo aí agora pra vocês Tá com os peitão e tudo mais Então eu vou pegar esse sutiã aqui Que é ótimo pra fazer um busto Ele é aquele que tem colinha, sabe? Gente, ela tá assim Mano, esse sutiã é mágico, sério Você acha ele lá na 25 Pra quem quiser saber onde compra O cabelo dela tá todo jogado pro lado Assim E aí Aqui também Eu acho que essa parte tá meio jogada pra trás Assim, ó Tá tudo jogado pro lado Gente, então a próxima foto é A próxima foto, gente É essa que tá aparecendo aí pra vocês E nessa foto Ela tá com o sutiã dobrado aqui, ó Tá vendo? Aí eu fui lá e dobrei também Aliás, eu tô querendo comprar uma lente, gente Qual lente eu compro? Verde ou compro outra azul mesmo? Comentem aqui embaixo Então é isso, gente Esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Não esqueçam de comentar aqui embaixo Quem vocês querem que eu tente virar no próximo vídeo Nem vou tentar reproduzir a dança da MC Mirella Porque as danças dela Tipo, ela é tipo que nem eu Parece que ela liga o som e só dança, entendeu? Então assim, já é mais difícil tentar reproduzir Mas se vocês quiserem Eu trago só um vídeo Só tentando reproduzir os vídeos dela, beleza? Já deixa o like Se inscreva no canal E é aquelas, né? Eu amo vocês E até o próximo vídeo Tchau!